Galera, eu fiz um vídeo aí há uns tempos atrás Eu preciso resgatar ele A rotatória ali, quando você sai da BR-324 Vai entrar pra contornar no anel viário ali de Feira de Santana Um trânsito, pessoal, um trânsito Que nós precisamos... Passar numa rotatória no meio de uma terra lá Fazer um zigue-zague pra poder contornar De dia, um trânsito do caramba Eles me interditam a rotatória pra fazer Recapeamento desse trevo Resumindo Eu posso estar enganado, mas não sei não Se aguentou quatro meses Aí agora eu passei lá, eu passei de noite Essa viagem agora, aí tava muito trânsito Mas... Galera, pelo jeito que eu vi, eu vou fazer... Vou passar de dia, vou fazer o vídeo Pra não ficar uma... Pra não ficar um... Um mal entendido, uma mal interpretação, vamos dizer assim Eu vou passar de dia, vou fazer outro vídeo Pra vocês verem Galera, 90% do que eu vi lá, o asfalto já saiu tudinho O asfalto... Já não tem... Já arrancou o asfalto já, a chuva Aí eu vou em casa, eu vou ver o vídeo, pessoal Porque provavelmente, eu acho que se não deu quatro meses aí, esse asfalto deles Tudo transtorno, o asfalto novinho, aumentou quatro meses Já saiu o asfalto Só virando terra de novo Buraqueira Eu vou ver direitinho, pessoal Aí eu vou fazer o vídeo lá e vou falar pra vocês em casa Pra não falar que eu tô... E o dia que eu passar lá, eu vou filmar e vou mostrar pra vocês verem O relaxo Contornando da BR-324, o panel viário ali de Feira de Santana Pra pegar a BR-116 O relaxo, pessoal O relaxo E aí, cadê o Rui Costa? Cinco pedágio Era pra ter pelo menos a terceira faixa nos morros, pessoal Pelo menos a terceira faixa Mas aqui, você tá vendo que tem pedágio Vai ter investimento, o dinheiro tá sendo aplicado Aqui tudo recapeado, ó A gente tá andando aqui, pode ver que as faixas tudo pintadas Sinalização Terceira faixa Você vê aí o trânsito, tem uma carreta carregada de eucalipto aí na frente Tá mais lenta Pelo peso e pelas normas da empresa, né? Isso tem um limite pra andar só Tá vendo? Mas vai ter a terceira faixa Os que tá mais leve passam e vão embora E o trânsito flui, pessoal Benefício pra todos Olha ela aí, ó Tá vendo aí, ó Trinta metros de eucalipto Olha a terceira faixa Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó Tudo novinho, ó Terceira faixa Recapeamento Pintura de faixa Dos três lados, ó As três faixas foi feita Ó, essa daqui foi feita o recapeamento Ó, vocês veem que aqui nesse pedacinho não tá Aí, ó Tudo O asfalto mais escuro O progresso é o investimento, pessoal Aí, ó Tá vendo? A carreta de eucalipto ficou, né? Passa e vai embora Todo mundo ganha com isso Benefício pra todo mundo, pessoal Aqui nós tá indo sentido a BR-040 BR-040 pegar Belo Horizonte, contagem Deixa até a meia-dia No máximo eu passo ali em contagem Isso aí era três e meia de Montes Claro Pra não perder tempo Pra passar ali Apesar que teve que ter um feriado, né? Não sei como é que tá hoje Muitos emendou E muitos não emendou o feriado também Aí você passa ali no horário de pico Você tá na roça E eu sempre passo ali na faixa de... E aí E aí